Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa de a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela ilumine o nosso coração por sua intercessão e nós possamos acolher com alegria a palavra que vai ser partilhada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para partilhar a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 4, para que nós possamos fazer a leitura. Vamos acompanhar? Naqueles dias o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua família e da casa do seu Pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando partiu de Haram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nesse pequeno trecho do livro do Gênesis que nós ouvimos, nós estamos diante do chamado que Deus faz a Abraão, e também de uma promessa. O Senhor, em primeiro lugar, chama Abraão para sair da casa do seu Pai, para sair do seu país natal, podemos dizer assim, para sair da sua terra e ir em busca de uma promessa, ir para um outro lugar, sempre tendo em mente a promessa de Deus, sai daqui e vai para lá, para a terra que eu vou te dar. Veja, quando a gente olha para um texto deste, se nós não o olharmos com o olhar da fé, nós vamos chegar até o ponto de pensar, nossa, como Abraão foi louco. Porque Abraão não viu a Deus. Abraão ouviu. Então, ele ficou com uma quase certeza. Não era uma certeza como a gente tem quando alguém fala com a gente, a gente vê esta pessoa falando. Não, Abraão ouviu o Senhor falando com ele. Mas será que não poderia ser coisa da cabeça de Abraão? Quem não tem fé vai olhar para esta passagem, para este chamado de Deus e vai pensar, Abraão foi muito louco, mas não é fé. Abraão é o pai da fé. Ele é aquele que, em primeiro lugar, acreditou em Deus. Acreditou na promessa que o Senhor tinha para ele. Eu te abençoarei e farei de ti um grande povo. Sabe, meu irmão, minha irmã, olhando para a figura de Abraão, nós somos confrontados com a nossa fé. Será que nós teríamos a coragem de abandonar tudo? Abandonar a nossa casa, abandonar a nossa família, abandonar a nossa realidade e partir em busca da promessa de Deus para nós em nossa vida? Será que nós teríamos esta coragem? Acreditar na promessa de Deus. Hoje, o Senhor nos convida a nos questionar acerca disso. Nós temos uma fé que nos leva, de fato, a acreditar na palavra de Deus. A palavra que o Senhor tem para nós, a promessa dele para a nossa vida. Abraão partiu. Abraão foi em busca desta promessa. E ele não chegou a ver o cumprimento desta promessa. Veja aqui, fato interessantíssimo. Nós sabemos, através da Bíblia, que Abraão não chega a ver o cumprimento desta promessa. Abraão não entra na terra prometida. Abraão não vê a sua descendência, sim, aos milhares. Mas nós sabemos que a descendência de Abraão se tornou um grande povo. Nós sabemos que a descendência de Abraão adentrou a terra prometida. E aqui tem mais um ponto importante para nós. Acreditar nas promessas de Deus Nem sempre significa que nós seremos aqueles que iremos usufruir da promessa que o Senhor tem para nós. Às vezes o Senhor promete para você e quem vai desfrutar desta promessa é a sua descendência. São seus filhos. São aqueles que virão através de você ao mundo. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz vai gerar uma consequência na vida dos nossos. Tudo aquilo que a gente manifesta fé vai gerar uma consequência na vida dos nossos. Como o filho de Abraão, Isaac, deve ter olhado para seu pai e ter visto nele um homem de fé. Como isso deve ter sido importante para ele ter conhecimento desta história de um pai que saiu de onde estava e foi em busca da promessa. Hoje o Senhor nos convida a ter esta fé. A fé na promessa que Deus tem para nós. A fé na promessa que o Senhor tem para a sua vida. Qual é a promessa que Deus tem para você? Como você tem alimentado a fé nesta promessa que o Senhor já te fez? Como você tem vivido a espera do cumprimento desta promessa? Que nós possamos vivê-la bem sempre com os olhos em Deus, fixos no Senhor sabendo que é Ele o nosso refúgio sabendo que é Ele a nossa esperança e que a promessa pode não se cumprir para nós mas vai se cumprir nos nossos descendentes na nossa família, nos nossos. Deus nunca falha na sua promessa Deus nunca falha naquilo que Ele promete nós precisamos viver as promessas do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe desça sobre você, sobre sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém